Andressa Suíta surpreendeu os internautas agora há pouco, quando anunciou aí a chegada de mais um bebê na família, tá gente? Já explico tudo pra vocês, é uma novidade aí interessante pra quem acompanha a situação da Andressa e também do Gustavo Lima, enquanto o público ainda torce pra que essa reconciliação dê certo. Antes de eu trazer esses detalhes a respeito dessa chegada desse bebê, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece nosso programa? É fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges, sempre um prazer. Enquanto o público segue na expectativa de uma reconciliação entre a Andressa Suíta e o Gustavo Lima, a Andressa usou as redes sociais pra anunciar a chegada de um bebê. Mas claro, gente, não é um bebê dela. A gente lembra que a Andressa já é mãe do Gabriel e do Samuel, fruto justamente desse romance que ela teve com o Gustavo Lima. O casamento que acabou, depois começou a ter uma possível reconciliação, e agora a gente tem essa novidade envolvendo a família da Andressa, como mostra essa matéria publicada pelo SAC TV Prime e assinada pela Shirlene Souza. tá aqui na tela pra vocês. Vamos então dar uma lida sobre essa boa novidade. Tudo acontece, gente, porque uma das irmãs da Andressa Suíta tá grávida. Inclusive, a Andressa publicou essa foto, que eu vou colocar pra vocês agora na tela, em que ela comemora a chegada de mais um bebê na família da Luara Suíta. E aí ela publicou uma foto da Luara Suíta, que tá aí na expectativa do seu primeiro filho, que ela tenha uma boa hora, né, gente? É isso. Muito obrigado. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho